Música Até parece que foi ontem que eu te conheci O tempo passa e cada vez eu gosto mais de ti Olha só pra ti, não perdes o encanto Nós os dois juntos, aqui no nosso canto Morangos e champanhe é o entorno no teu corpo Só pra poder beijar até não sobrar nem um pouco Olhares provocantes, faz parte do nosso jogo Adoro o teu sorriso e esse teu jeito meio louco Pra ti eu sou perfeito, mesmo com todos os meus defeitos Deitas no meu peito pra sentir que eu tô por perto Conheço cada esquina, dessas tuas curvas E bem slow, a minha mão flutua E ela sempre hot, adora cada top Sexo a toda hora, encasou no bote Parece uma criança, pois estás sempre a brincar Não demos pela hora e já são 5 da manhã Tu sabes que não precisas ser o amor da minha vida Basta apenas seres a mulher da minha vida E quando há bifes entre nós, a gente se ofende Ficamos sem falar, mas depois um dos dois se rende E a gente se entende e volta tudo de novo A maços e passeios e a cagar pro povo Pra todo o paleio que possam dizer A vida é nossa e sobre nós ninguém tem nada Não importa o que o mundo irá dizer E o diabo é pro mundo eu vou dizer Que eu vejo muito além das tuas curvas E porque tu és a minha miúda Viciado no teu cheiro, tipo o que me enfeitiçaste Ninguém preencheu aquilo que preencheste No banho nosso move é uma coisa doida Ela me esfrega e eu a esfrego Uma mão lava a outra Boa de discussões, mas não apagou a chama Às vezes passamos o dia inteiro juntos na cama Na cama nós debatemos, brincamos e namoramos Mas como todo casal, nós também discutimos Porque a minha miúda é armada em gangsta Muito rabugente, sempre muito intenso Ela diz que é só minha, mas eu não acredito Eu digo que sou só dela e ela não acredita Ela diz for heavy body, eu digo for heavy body Não somos perfeitos, então for heavy body Porque a nossa relação é comum na escola Temos química e física e essa é a nossa história Não importa o que o mundo irá dizer E o diabo é pro mundo eu vou dizer Que eu vejo muito além das tuas curvas E porque tu és a minha miúda Não importa o que o mundo irá dizer E o diabo é pro mundo eu vou dizer Que eu vejo muito além das tuas curvas E porque tu és a minha miúda Eu sou da um dia 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 A CIDADE NO BRASIL